Então, eu vou jogar o X1, ligação, e ligar a ligação no atalho. Pode fazer o X1. O Lucas Foster. O Lucas Foster? Está skin. Da Live. Não, ele não está no Xcode. Não, ele não está no Xcode. É foda, né? Caraca, está um lag maroto aqui. É foda aqui, viu, velho? Estou indo já. Estou indo já. Você que está sem fone. Por que está dando esse eco aí? Estou ouvindo eu? Estou ouvindo eu? Oh, faz assim. É, você colocou o fone depois que você conectou, foi? Estou ouvindo? Estou ouvindo eu? Estou ouvindo, então... Não pode ter oira... Este... Você colocou o fone... Umml... Bicho, cara, é foda, hein? Chata, chata, bicho, chata. Deixa eu ver se é o notebook, cara. Tá dando L. Mas não, porque eu passo o dia inteiro sem o fone, pô. Tá dando alguma interferência, velho. Tá dando alguma interferência, não sei do que, velho. Deixa eu ver. Aí, ó, continuou. Não é o fone, cara. Tá dando uma. Dib, você tá dando? É foda, hein, entendeu? Eu lancei a madura no meio daqueles caras de acoplada pesada, pés dura, peiei, hein? Só pra fuder com o time, velho. Jogar SB desse jeito é foda, hein, mano? Tem que ser muito pro pra isso, cara. Eu não sou pro, velho. Tem que ser muito bom pra se garantir sem a madura, velho. Na contenção. Eu vou na contenção, como se fosse o chefe. Vai todo mundo, vai todo mundo. Se por acaso todo mundo morrer, sai corre. Eu saio correndo, velho. Eu saio voar. Todo mundo morreu, eu vou lá nada. Eu falei, eu vou lá nada. Hum, que é a M5, hein? Eu vou lá nada. Eu vou lá nada. O cara chama X1 pra mim e entra outro cara na partida, velho. Ah, o Davi entrou, cara. Ah, vai tomar no cu, Davi. Porra, velho. Fica pesquisando essa porra dessa senha, liga, ainda me chama de noob, cara. Ah, o cara vem de Branson pra cima de mim, cara. Entrando na partida pra zoar, velho. Que cara lixo, cara. Umar no cu, velho. Porra, velho. Que prosa ruim, cara. Ah, que cara idiota, velho. Não tem como bloquear, não, velho. Ah, mano. É foda, viu, velho. Dois contra um, cara. O cara chama o X1 e entra na partida dos outros, velho. Ah, mano. É foda, viu, cara. Não, eu vou gravar pra todo mundo ver como é que é lixo, cara, velho. Como é que o cara fica com prosa ruim, velho. Isso pra mim não é coisa de homem, não, velho. Isso é coisa de criança, velho. A gente tá fazendo uma brincadeira. Fazendo um X1 legal. O cara chega pra zoar, velho. Falouco, velho. Boa, Davi. Sou nubo mesmo, velho. Que hora que eu falei que eu era pró, velho? Eu quero ver a hora que eu falei que eu era pró, velho. Quero ver. Só quero ver a hora que eu falei que eu era pró pra você, velho. Eu quero ver, velho. Você chega pra mim. Você vai assistir esse vídeo daqui a pouco, eu sei, cara. Aí você vem de mim, você vai lá no vídeo e coloca lá que hora que eu chamei você de noob, cara. Pra você vir zoar a minha X1 aqui, velho. Viu? Vou postar lá. Vai lá e... Viu? Obrigado.